Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje vamos falar de mobilização social, de gente e de projetos que movimentam a cena cultural de um bairro por meio dos moradores, mas especialmente que impactam as crianças. É o caso do Favela em Desenvolvimento, que deu origem à Casa Favela, fundada pelo Renan Leta, que é quem nos atende hoje para esse bate-papo. Obrigada, Renan, por nos atender hoje. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. Fundado em 2017, o Centro Social Comunitário Favela em Desenvolvimento atua em 11 comunidades do Alto da Boa Vista e tem mais de 800 famílias vinculadas à instituição. Entre as iniciativas do projeto estão a distribuição de cestas básicas, a realização de oficinas culturais e profissionalizantes, além do funcionamento do núcleo pedagógico, voltado para a educação popular, desde o Fundamental I até o pré-vestibular. A intenção é promover acesso à educação e à cultura para que os moradores da região saiam das condições de vulnerabilidade em que vivem. A missão de formar e desenvolver pessoas a partir da conexão entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda pretende ainda quebrar padrões e derrubar barreiras sociais que limitam o querer de pessoas que nascem e moram em favelas. Renan, você é nascida e criada na comunidade Mata Machado, no Alto da Boa Vista, e aí foi lá que você deu seus primeiros passos de organização, de articulação local. Como é que começou a ideia do Favela em desenvolvimento? Então, em 2017 eu lancei o meu livro, Palavras do Mundo, e senti a falta, comecei a frequentar a Islã, Sarau, mas nesse roteiro cultural. E senti a falta disso na minha comunidade, lá na Mata Machado, e tive a ideia de fundar uma biblioteca comunitária para também organizar alguns eventos, que eu ia fora do Alto da Boa Vista. Com isso, eu consegui criar uma biblioteca comunitária em 2017, em maio, já com o nome de Favela de Desenvolvimento, o nome do projeto em si era Favela de Desenvolvimento. E aí comecei também a fazer Islã, Sarau, até o final de 2017. Em 2018, algumas pessoas se juntaram ao grupo, ao projeto que quiseram somar, e a gente fez alguns eventos já voltados para as crianças. Por exemplo, uma festa de Páscoa, uma distribuição de chocolate e tudo mais, e aí o projeto foi começando a se estruturar melhor. Então, a partir da criação de uma biblioteca comunitária, que as coisas começaram a mudar para você e também para as pessoas no seu entorno. É impressionante o poder que a leitura tem, né? Agora, quem é que contribuía com as doações de livros e como é que você juntava a meninada? Então, na época eu consegui uma parte de livros, uma escola particular do bairro, e eles fizeram doações de livros para a gente. É uma escola que eu já tinha estudado, então eu tinha uma boa emoção. Eu levei para eles a ideia que eu queria fazer. Eles tinham livros no acervo da biblioteca deles, que eles não usavam mais. Então, eu consegui essa doação. E aí, junto, também teve uma divulgação na escola, onde os pais dos alunos poderiam doar. E eu comecei a receber. E aí, mais gente foi procurando para doar livros, eu fui conseguindo estruturar. E como eu estava com o meu livro já lançado, eu rodava muitos eventos culturais. E, com isso, eu conseguia muitos contatos para conseguir mais livros. E, no início, os eventos culturais, o Pará, o Ilan, a Roda de Riva, coisas assim, era natural as pessoas se juntarem, porque fazia, vamos dizer assim, uma festa, né? E aí, Renan, você, de leitor, passou a autor muito cedo. Você também foi colunista do jornal Voz das Comunidades. Quer dizer, da sua própria experiência, você passou a contribuir, a dividir isso com o próximo. Eu sempre falo que o Voz foi a minha segunda faculdade, né? Eu entrei no Voz, eu ainda estava no segundo período de jornalismo. E foi muito também por essa integração. Foi porque eu ia em um islã lá no Complexo do Alemão, um islã large. Aí, eu conheci o Renê, o Renê me chamou para ser colunista, em dezembro de 2017. E fiquei três anos e meio no Voz. Então, eu sempre falo, foi uma faculdade para mim. Aprendi muito. E vi a possibilidade de transformar o favelho desenvolvimento em algo parecido, né? Em estruturar, transformar em uma ONG. Ter ações no campo da assistência social, ter ações culturais e também, em dado momento, no campo da comunicação. E eu trouxe essa minha experiência, né? Tanto no Voz, como na faculdade e na minha vida artística. Então, é um mix disso tudo e virou o Favelho Desenvolvimento e hoje a Casa Favela. Bem, aí depois de três anos realizando todos esses eventos culturais, oficinas, ações beneficentes, contação de histórias, saraus, batalha de rimas, outros eventos também, veio a pandemia que mudou completamente o cenário do mundo, do nosso país e nas favelas não foi diferente, né? Aí vocês passaram a concentrar os esforços para arrecadação de recursos, para fazer cestas básicas, para doar kits de higiene, de máscara para as pessoas? Sim. Em 2020, quando veio a pandemia, teve toda a questão do lockdown, nas favelas o impacto foi muito maior. O que eu falo é que sempre existiu, né? Sempre teve essa questão da necessidade de cesta básica, mas a pandemia fez com que mais pessoas precisassem ir em um nível muito mais intenso. Então, desde março de 2020 até março de 2022, foi o período que a gente trabalhou focado, assim, mais focado em conseguir cesta básica e atender. Porque nós atendíamos 730 famílias, né? Algumas de forma mensal, outras de forma de dois em dois meses, três em três meses, mas no total eram 730 famílias que durante esses 24 meses a gente atendeu. Tinha mês que a gente dava 300 cestas básicas, tinha mês que a gente dava 100, era de acordo com a doação, mas, de fato, foi um trabalho muito forte, muito importante e de muito impacto, né? E também era um trabalho que era feito em rede, né? Durante muito tempo. O Void, um coletivo de papo reto, com outros coletivos do Alemão, fizeram a crise do Alemão e eles iam repassando e a gente ia conseguir mais cesta básica também atuando em rede. Então, isso foi muito importante e essa atuação serviu para a gente também entender mais e melhor o diagnóstico da nossa comunidade, né? Das comunidades que a gente trabalhava, porque no Alto da Boa Vista são várias pequenas comunidades. Então, a partir desse trabalho das cestas básicas, a gente conheceu melhor, viu onde tem ponto de maior vulnerabilidade social e até para direcionar as nossas ações hoje da Casa Favela, isso foi muito importante. Só que de lá para cá, essas duas ações diminuíram, né? Como é que vocês estão arrecadando hoje? Como é que vocês estão tratando isso? Então, desde março de 2022, a gente não faz mais ação para cesta básica exatamente por isso. Em 2021, as ações já caíram muito. Em 2022, mais ainda. A gente estava... É um esforço muito grande para conseguir cesta básica, mas ainda tem gente... Hoje, o cenário, tem gente que precisa ainda, tem algumas famílias que precisam, e a gente procura atender pontualmente, como fizemos no final do ano agora, uma ação de Natal, uma ceia comunitária. Mas, junto a isso, a gente distribuiu 50 seixas básicas para famílias específicas, que a gente já acompanha bastante. A gente não sabe a situação de mobilidade, mas mega ações de distribuir centenas de ceixas, desde o final de 2021, já ficou muito difícil. Porque é isso, ficou muito complicado de arrecadar aquela... Muitas pessoas voltaram a trabalhar, perdeu um pouco a visibilidade, vamos dizer assim. Então, as pessoas pararam de visualizar, tipo, a extrema necessidade, e isso acabou afetando nas doações externas, né? Mas, quando a gente consegue reunir, a gente ainda faz muito mais, em termos das famílias mapeadas, quem mais precisa ainda hoje. Daqui a pouco a gente continua conversando, então, Renan. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. O Câmara Reentrevista está de volta com o Renan Leta, que é jornalista, mobilizador social, poeta e podcaster. Aí, Renan, a gente estava conversando no primeiro bloco, o acervo da biblioteca, ele se ampliou, né? Hoje fica na Casa Favela, que tem também um laboratório de informática, sala de reuniões, sala de estudos, de convivência. Ou seja, é um espaço de integração social mesmo. Isso. A gente inaugurou em dezembro de 2021, né? A nossa sede, a Casa Favela. Antes disso, a gente usava lugares, ora ocupações, ora até mesmo dentro das nossas próprias casas, para fazer as ações. Mas, em 2021, a gente conseguiu dar esse passo importante, alugar um espaço que a gente está até hoje e criar a Casa Favela. A criação da Casa Favela foi muito importante para a instituição, porque a gente conseguiu concretizar e materializar várias ideias que a gente tinha. Tivemos uma parceria importante com a empresa DOC, que nos deu computadores para a gente montar a sala de importância. Recebeu mais de 1.600 visitas em 2022, sendo a maioria dessas visitas as crianças, né? Então, foi um trabalho de inclusão digital, um trabalho de inclusão cultural, né? Democratização de acesso à cultura, de acesso à cidade também. A gente fez diversos passeios com elas. Enfim, tudo que só foi possível devido à criação da Casa Favela, devido a gente conseguir ter o nosso espaço. O que eu falo é isso. A Casa Favela é um espaço de integração social e de democratização dos acessos. Ali, as crianças podem ir para brincar, para estudar, para conviver. Hoje em dia, tem crianças, né? A sala de computadores tem seis computadores. É como se fosse uma antiga lan house. Então, cada criança fica de uma hora e quem está na sua espera, tipo, ah, aqui posso pegar um livro aqui para ler, tem jogo, tem brincadeira. Então, as crianças ficam lá o dia inteiro, principalmente agora nas férias. Então, é muito interessante ver esse convívio. A gente procura também sempre trazer mais opções para elas. A gente, ano passado, por exemplo, fez algumas oficinas culturais educativas. Trouxemos oficinas sustentáveis também, trabalhando no reciclário, a importância da reciclagem. Cultura afro, né? Como confecção de turbante, confecção de boneca baiumi. Então, procura inserir em todo o cenário sociocultural, né? Não apenas a reciclagem, mas também não apenas o estudo. Tudo isso integrado e a gente acredita no potencial disso. Nossa, que legal. E aí, você estava falando que o principal público-alvo de vocês são os jovens, mas é desde a primeira infância até o adulto jovem. Vocês promovem também cursos, capacitação profissional? A gente tem três oficinas que foram feitas em 2022, que é a oficina de percussão, que tem criança de 14 anos até jovens de 24 anos. Oficina de teatro, que é a mesma coisa. Tínhamos duas turmas, uma de 4 a 12 anos, outra de 13 até 29. E a oficina de produção audiovisual, que era focada mais em jovens adultos, de 16 a 29 anos, que a gente formou 15 jovens. Então, preparados para o mercado audiovisual, certificado, compartilharia quase bem de uma instituição de ensino. E é isso. A gente tem esse foco no público jovem, sem deixar de atender o restante da comunidade, o público adulto e os outros também. Mas, de fato, o nosso foco é o público jovem. A gente trabalha mais. Nossas oficinas são mais focadas nesse público. Igual eu falei, tem crianças desde 4 anos e adultos até 29 anos. Maravilha. Uma parcela da população que realmente precisa de muita atenção. Você está falando de dados, eu estou com mais alguns aqui do ano de 2022. 1.615 pessoas foram à Casa Favela para usar os computadores da sala de tecnologia, como você falou, para trabalhos, estudos e também para lazer. Foram 300 participantes das atividades educativas e culturais promovidas entre janeiro e novembro e as oficinas fixas que você mencionou, que atenderam 52 alunas e alunos entre 4 anos até 29. Bastante conteúdo, bastante entretenimento e integração entre essas pessoas. Sim, a gente, como falei, a gente procura fazer, integrar tudo isso, integrar a parte da educação, mas de forma que seja atraente para elas, como seja aquilo mais formal como a escola é, integrar também a parte de acesso cultural. Fizemos sessões de cinema, fizemos passeios, conseguimos levar crianças em espetáculos de círculo, por exemplo. Então, a gente procura unir tudo isso. E também a questão do atendimento psicológico que a gente oferece, atendimento de vida gratuito para as famílias. E a gente acredita que tudo isso integrado vai proporcionar um melhor crescimento, vai proporcionar daqui a 5, 10, 15 anos, uma melhor geração para a sociedade. Renan, qual é o seu sonho para o projeto? Meu sonho é que o Falavelha em Desenvolvimento se torne referência em capacitação do público jovem, em capacitação de geração de oportunidades para o público jovem, desde a primeira infância até o jovem adulto. Eu acho que isso vai fazer com que os jovens cresçam e daqui a 5, 10, 15 anos, a gente tenha uma geração melhor na sociedade, com mais oportunidades para eles que vêm de favela. E quem quiser contribuir com o Falavelha em Desenvolvimento, com a Casa Favela, como é que faz? Então, nas redes sociais a gente está com o Casa Favela, no Instagram, no Twitter, e o nosso site é favelaemdesenvolvimento.org, tem todas as informações lá, os dados abertos dos nossos relatórios, tudo isso que a gente faz, e as informações bancárias também, o PIX, para quem quiser contribuir e doar para a graduação direta. Também estamos abertos para parcerias institucionais, seja com outras ONGs, com empresas, com quem quiser ajudar, sempre bem-vindo. Eu vi que vocês têm uma compreensão muito ampla do que é ajuda, né? Porque, inclusive, um dos lemas que vocês usam é a frase quem não mata a fome, vê a fome matar. Isso, a frase surgiu no momento que as doações de cesta básica estavam diminuindo, e a gente precisou lançar uma campanha mais forte, né, para aumentar a doação, porque na época a gente tinha muitas famílias na fila de espera, e a gente procurou trazer essa frase mais forte para mostrar, e realmente, quem não mata a fome, vê a fome matar. A gente acha que se a gente não faz nada para ajudar, a situação de vulnerabilidade vai ficando cada vez mais grave, e de alguma forma aquilo ali vai acabar matando de fato, né? Renan, deixa eu te agradecer pela participação, parabenizar pelo projeto, e até uma próxima. Obrigado, que agradeço o convite, as portas abertas, e tive o convite também para quem quiser ir conhecer a Casa Favela, Caramata Machado, é só jogar no Maps que tem lá, de fácil acesso. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui, e você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, camara.rio, e também pelas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia, e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto